Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês esse produtinho aqui da Dove. Certamente vocês já devem ter visto ou até mesmo usado. A linha Hair Therapy, aqui. É um produtinho que promete reconstruir o cabelo profundamente com a ajuda do calor que vem nesse ativador de calor aqui. Esse produtinho aqui, eu já tinha usado ele há um bom tempo atrás, só que eu não consegui fazer vídeo. Acho que foi na época da minha mudança de volta e eu não consegui fazer vídeo. E foi muito, muito perfeito pro meu cabelo. Dentro dessa caixinha, vem um sachê. É o sachê de reconstrução completa, né? Tratamento reconstrutor. Aqui. Eu uso ele no box mesmo, tá? Lava o cabelo certinho, com o teu shampoo de sempre. E aplica o tratamento reconstrutor. E logo acima, aplica o ativador do calor, que é essa ampolinha. Eu não sei, o desenho é pra ser uma célula, né, gente? Mas eu falo ampolinha. E aí, aplica essa ampolinha em cima do tratamento, tá? E eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu já lavei meu cabelo. Tô abrindo aqui o meu sachê. Já lavei meu cabelo, tudo certinho. Penteei ele com muito cuidado, porque como ele tá só no shampoo, eu lavei com shampoo OX, tá, gente? Que tá sendo maravilhoso pro meu cabelo, como eu tô gostando. E aí, eu vou colocando assim na mão e vou passando, mexa por mexa, até cobrir todos os fios, tá, gente? Eu vou dar uma adiantada no vídeo, pra não ficar, claro, né, muito cansativo pra vocês. E aí, eu vou passando aqui no meu cabelo, tá? Uma coisa muito importante é não usar na raiz, tá? Tem que usar do comprimento do cabelo pra baixo até as pontas. Não pode pegar na raiz. Agora é a vez do ativador do calor. Na mão, ele esquenta um pouco já, tá? Aí, no cabelo, eu devo dizer que ele não esquenta tanto assim, não, no cabelo, tá? Não esquenta muito, não. Ele dá uma leve aquecida, mas assim, logo, logo, já acaba esse aquecimento todo, tá? O ativador, gente, é uma aguinha, ó. É bem, bem ralinha mesmo, não é? Bem, bem fininha, assim. Não é, sim, um líquido que seja com óleo, né? Então, pra quem tem cabelo oleoso, creio que não vai ter problema. Pronto, já passei em todo o cabelo. E aí, o indicado é deixar agir o produto nos cabelos em torno de três minutos. Mas, eu sou sincera em dizer, eu deixo em torno de cinco minutos. Então, eu vou deixar cinco minutos, assim, paradinho. Não vou colocar touca, nada. Eu vou só deixar, assim, o cabelo solto mesmo. Vou lavar o cabelo, vou dar uma secada nele. Mas aí, eu vou ter que usar o secador, porque senão ele vai demorar muito pra secar. E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? E o cabelo ficou assim. Eu só lavei ele, só retirei o produto, não passei nada depois. E aí, eu fui pro secador, tá? Eu sequei, não passei chapinha. Eu não sequei ele muito, assim, muito totalmente, porque eu não tenho muita paciência pra ficar no secador. E daí, as pontinhas do meu cabelo, elas estão ainda um pouco úmidas. Mas, olha só, o cabelo fica, assim, bem fininho, com um caimento muito gostoso. Um balanço bem legal, um cheiro maravilhoso, de verdade. E o brilho, assim, é incrível, gente. Parece um espelho. Então, é super aprovado esse produto, eu já tinha usado, né, outras vezes. Eu não ganhei, tá, esse produtinho, eu comprei. Eu peguei super baratinho, não foi mais do que 15 reais. Mas era isso, então, o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.